tá com muita moral mesmo naquele lugar, estão falando de você lá e olha que são palavras que enchem os olhos e você nem tem dimensão que naquele lugar é um lugar de muito poder, um lugar de muita autoridade um lugar muito respeitado, você nem imagina que lá o teu nome é tido como honra, o teu nome é falado como superação, valentia, força tô todo arrepiado, porque Deus marcou essa data, Deus marcou essa sexta-feira, Deus marcou esse encontro pra falar com você 26 de julho, a última sexta-feira do mês, o Senhor na boca do profeta manda eu te dizer, tá com moral e não é em qualquer lugar não, eu vou te revelar tudo aqui, e essa revelação chegou pra destravar, destrancar, libertar o teu sentimento você vai registrar o teu nome aqui nos comentários que eu vou tá orando por você, eu vou tá orando pela tua casa pela tua vida, pelos teus filhos, pela tua casa, pela tua família, você vai aqui no maisinho me seguir e deixar esse coraçãozinho vermelho pra me ajudar, é o céu, o céu olha pra você com credibilidade e talvez você diga profeta, mas eu sou tão falha, profeta eu tô tão travada, eu tenho proclastinado, patinado mas o Senhor ele confia no teu potencial, e ele te escolheu entre muitas pra viver algo muito grande e é por isso que eu digo que quanto maior for a sua promessa, maior será a tua prova pois Deus de fato prepara um valente, um soldado, conforme a rota e a história que ele passará mas o Senhor manda eu lhe dizer, ser forte, valente, corajosa não temas, pois eu, teu Senhor, estou contigo sou aquele que te esforço, aquele que estou ao seu lado e que não permito que os teus pés tropecem pois os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e que o temem e tem gente que está de prontidão esperando pra ver a tua queda tem gente que está de prontidão esperando pra ver o teu tropeço o adversário não vê a hora que você desista, que você desanime que você diga, eu não quero mais saber de nada, vou desistir pois ele sabe que só você tem o poder de neutralizar, de parar, de impedir aquilo que Deus tem na tua vida mas o Senhor te trouxe neste vídeo, nesta revelação para te dizer que o tempo de cantar chegou o tempo aonde Deus exaltará os teus passos e honrará a tua fé, pois você é uma mulher de muita fé declara embaixo, eu tomo posse em nome de Jesus